Então, tipo, velho, se você tá ouvindo um trap, repara, por exemplo, você vem aqui, às vezes, muita gente, muitos de vocês vão no Instagram e falam, pô, Motifristo, como é que eu posso melhorar minhas melodias, como é que eu posso fazer melodias que preencham mais, ou que pareçam mais, como é que eu posso dizer, pareçam mais profissionais, sejam mais profissionais, né, parecer, ser profissional. E é basicamente, velho, o que você não tá fazendo, que é reparar nos detalhes das músicas, então, tipo, você bota um trap pra tocar aqui, você ouve a referência daquela melodia, você só ouve o instrumento principal que tá tocando a melodia, você meio que ignora, aprenda a fazer isso, inclusive, tipo, você tá de fone de ouvido aqui, ó, viajando na música, e, tipo, você separa um momento pra focar em cada coisa, tipo, ah, agora eu vou focar na melodia, ou então, agora eu vou focar na percussão. Velho, vai fazer total diferença, porque você vai tá desenvolvendo a sua percepção como produtor musical e artista, isolando as coisas, você se concentrar, velho, no ato de você, por exemplo, tá tocando o violão com a batida pesadona aqui, pum, pum, e você só focar no violão, você ouviu o violão em cada detalhe, tá ligado, você tem que tá focando aqui, velho, tique isso, de primeira pode ser que você não consiga, porque, às vezes, a gente não tem tanta sensibilidade assim, eu mesmo, quando eu comecei, eu não tinha tanta sensibilidade pra música, mas eu tinha muita vontade de aprender, então, uma das coisas que eu fiz até intuitivamente, eu não vi isso em nenhum lugar, literalmente, ninguém, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, tá ligado, é, tipo, de você reparar nos detalhes das músicas, tá ligado, e isso é uma coisa que faz muita diferença.